E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo, DGTA 5 Online, mais um vídeo relacionado à nova DLC Bot on Dollar Vault, acho que é assim que pronuncia, essa é a nova DLC que saiu aí Então rapaziada, nesse vídeo aqui hoje eu vou estar mostrando pra vocês os novos veículos e novas roupas que saiu junto com essa nova DLC, beleza? Então bora lá, abrindo aqui ó, o celularzinho, pra cima, internet, legendário motor sport Tem esse primeiro carro aqui ó, Iveteru Pocket D1, custando 1 milhão e 500 mil Esse segundo carro aqui ó, o Ones Eros X32, custando 1 milhão e 499 mil dólares Tem esse outro aqui ó, terceiro carro, Obermatch Niobe, custando 1 milhão e 880 mil dólares Quarto carro aqui ó, o Enos Paragon S, custando 2 milhões e 10 mil dólares E o quinto carro aqui ó, Holocan Evisage, acho que é assim que pronuncia, custando aí 2 milhões e 472 mil dólares Então aqui na Legendary são esses 5 veículos aqui, que saiu junto com essa nova DLC, entendeu? Agora aqui no Sanandos Super Autos, tem esse carro aqui ó galera ó, o Decrace Iosemite 1500, custando aí 1 milhão e 205 mil dólares Então tá custando aí ó, 1 milhão e 205 mil dólares Essa caminhonete aqui ó, bem da hora hein Então aqui foram só um Na Sanandos Super Autos no caso então, só tem um carro que saiu E na Warstock aqui rapaziada, tem aqui esses 3 carros de polícia ó Esse Greenwood Bruiser Pra fazer o preço de fábrica, pra você liberar, você precisa concluir 5 trabalhos de despacho Entendeu? E pra liberar o preço aqui né, outro preço, você precisa fazer a missão Dinheiro Limpo Da invasão ao aviário do Kimbell, como líder Você tem que ser líder, pra você liberar esse preço aqui ó, entendeu? Então, olha aí ó, bem carinho né, custando 3 milhões e 600 mil aí ó Preço de fábrica, e quase 5 milhões aqui né, o outro preço Não vou tá falando o preço desses carros aqui, né, dos outros dois, porque tem dois valores, beleza? Está vendo aí também, ó, o preço de fábrica aqui, você precisa concluir a missão né, polícia É, é, flagrante, como parte de trabalho, de despacho, pode desbloquear esse preço Vamos ver aqui ó, acho que aqui tem que fazer só um, invasão pro Krukebel Vamos ver aqui, o nome desse carro aqui é adorado, o Cruiser, bem legal Ó, concluiu a missão Dinheiro Limpo da invasão ao aviário Krukebel Esse daqui é o Impaler, Impaler SZ Cruiser Ó, mesma coisa também, concluiu a missão Dinheiro Limpo da invasão ao aviário Krukebel Opa E aqui ó, concluiu o tráfico na mira como parte de trabalho de despacho, para desbloquear esse preço de fábrica Então, esses três veículos aqui, rapaziada, você tem que fazer aí uma missãozinha, entendeu? Para estar desbloqueando o preço aí, que você está comprando Lembrando que não é o preço de fábrica, entendeu? Uma missãozinha aí, que você faz aí, uma missão, é, uma missão no caso, você libera os três carros aqui para estar comprando Não é o preço de fábrica que você libera, beleza? E aquelas missões que você faz aqui, rapaziada, ó O Vicente, ó O Vicente aqui, ó Você vem aqui, inicia as missões e começa a fazer, entendeu? Faz as missões aí, ó Deixa eu colocar aqui, ó, de volta, ó É nesse Vzinho aqui, ó, perto da praia, ó Só vir aqui e fazer essas missões aí Você vai estar fazendo essa missão aqui, ó Essa missão, no caso, Dinheiro Limpo Da Invasão, Aviário, Crunk Bell Fazendo essa missão, Dinheiro Limpo Aqui, ó, do Vicente Você já vai liberar os três carros para estar comprando E eu já falei, lembrando, não é preço de fábrica, beleza? Então os veículos, rapaziada, foram esses, beleza? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui as roupas, beleza? Aqui, ó, da balconista A gente vem em trajes Trajes Manistere de festas Última opção Tem esses trajes aqui, ó É que bacana Achei da hora isso daqui Tem o preto Então vou estar comprando Depois eu compro Está passando um pouquinho rápido aqui Então aqui tem 12 trajes Bem bacana, hein? Ó, agora a gente vem aqui, ó Brusas Colete de botoqueiro Ó Também é da DLC Bem da hora, hein? Até aqui, ó Só, ó E vem Bacana Será que tem mais? Jaquetas Esportiva De gripe Não, isso daqui não faz parte Ela vai com uma estrelinha Não faz parte ali também, não Então Em brusas aqui é somente Os coletes Beleza, rapaziada? Aqui, ó Normalmente esses coletes aqui, ó Até esse preto aqui, ó Entendeu? Vamos ver aqui agora Capéus Capéus de pano São esses aqui, ó Fazem parte da DLC, ó Ó Ah, esse daqui é o da Los Santos Panic, ó Da hora, hein? Bacana Tem bastante chapéu, hein? Tem até aqui, ó Até esse Bom, esses são os chapéus Oh I'm sorry I thought... Chapéus de festa, ó Tem mais... Ah, pode crer Então aqui não faz parte também, não Chapéus de praia Esse daqui também faz parte Da DLC Da DLC Bem bacana, hein? E Red Dead Então chapéus de praia Somente esses aqui, ó Bem top Vamos ver aqui agora As calças É, as calças não é que não Vamos aqui em sapatos, então Botas Tênis de pano, ó Esse daqui já Deixa eu ver Será que aqui tá com estrelinha Se eu já passei por aqui Então não faz parte ainda Nenhum que eu mostrei Ó Mugris Daqui faz parte, ó Ué, tá com estrelinha Sendo que eu já passei por cima Estranho Então nada que eu tô mostrando aqui Em sapatos Não faz parte ainda da DLC, viu? Tênis esportivo de grife Ó Esse daqui sim, rapaziada Então os sapatos Que fazem parte da DLC aí É tênis esportivo de grife Olha aí, ó Os tênis, ó Eu tô com uma calça aqui, né? Mas é um tênis bem da hora mesmo De cano alto Entendeu? Pelo jeito aqui, ó Aí a calça fica escondendo ali, ó Aí bem bacana, ó Top demais, hein? Olha aí, ó Até aqui, ó Que faz parte Pantufas Pra ver Não fazem parte também Não sei por que tá com estrelinha Sendo que eu já passei estrelinha por aqui Então Sapatos é somente Esses aqui, ó Rapaziada, ó Tênis esportivo de grife Somente esse Só tem essa opção aqui Vamos ver aqui Shorts e calças Beleza Calças O que? Ó, nenhuma aqui faz parte Beleza Não tem nem calça e nem bermudas Novas Pelo que a gente viu aqui Óculos Óculos casual Não faz parte Óculos de luz Óculos casual Vamos ver qual que faz parte aqui da DLC Ó, esse aqui, ó Faz parte da DLC, ó Armação crepúsculo branco, ó Esses óculos aqui, ó Óculos de luxo, então É uma opção Início aqui, ó Bem bacana, ó Passando aí, ó Até esse daqui, ó Entendeu? Então óculos Só óculos de luxo Tá, aqui saiu algum acessório aqui Ó, a bracelete, ó O acessório aí da nova DLC, ó Atualmente até aqui Polares também saiu Não é compatível com o meu trajo, mas tem esses dois aqui, eu acho que não é, acho que deve ser da DLC, viu Ah, não fazem parte da DLC não, galera Ó, aqui ó, já faz parte da DLC, ó, essas correntes Ó, tem bastante coisa, rapaziada, é só você ir na loja, entendeu Pra você tá vendo aí o que é da DLC e o que não é, entendeu O que é da DLC, fala ali, ó Esse enter acabou de ser desbloqueado, ó Desbloqueado e é parte, the bottom dollar vault Olha aí pra vocês verem, ó Da hora as correntinhas, hein Ó, vem até aqui só, sobreposta, prata, ó Ó, vem até aqui então as correntes, ó Passar de novo pra cima Bom, é isso Olha, a gente vai ali na loja de máscaras Vamos ver se tem máscaras novas, beleza Ó, vim, tô, vim, tô, vim, tô, vim, tô, vim, tô, vim... Eita boa, só me dar um eco Bom, chegamos aqui na loja de máscara, aqui na praia Entendeu? Aqui ó E a loja que a gente ocupou onde a gente tava aqui ó Vamos ver aqui se tem máscaras novas Eita boa Eita boa Eita boa Ó, não tem nenhuma máscara não viu rapaziada Só pelo que eu vi aqui ó, não tem nenhuma estrelinha Então nem vou verificar Pode ser que venha como parte de um evento pra você fazer na sessão pública Entendeu? Então rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, deixa seu like aí, se inscreve no canal Pra fortalecer aí o canal, entendeu? Manda pra geral aí Esse foi um vídeo mais mostrando pra vocês aí Os novos veículos da nova DLC que saiu aí E as novas roupas rapaziada Lembrando que eu tinha escutado por aí que tinha duas novas armas Mas o que tem é uma skin rapaziada Pra arma de choque, entendeu? Aí, esse item né, no caso tá sendo exclusivo aí De PS5, Xbox Series S e X, entendeu? Aí você faz lá né, quando você vai logar no GTA No início ali aparece né, os desafios pra você fazer Pra tá liberando a skin Pra arma de choque, que é essa daqui, entendeu? Não é uma nova arma E tem uma outra parada que parece um bastão Sei lá, um cacetete né Eu não vi ainda aqui no jogo Se eu descobrir né, se tem aqui em algum lugar Eu vou tá mostrando pra vocês depois, entendeu? Então a única coisa que meio que ficou faltando É essa parada aí Então não sei se já tem no jogo ou se vai vir Entendeu? Mas... O que eu mostrei aqui que veio junto com a nova DLC É isso, as roupas novas Os novos veículos O primeiro vídeo aí foi da propriedade nova Mostrando aí, entendeu? Então é isso galera O próximo vídeo aí no canal aí Vai ser pulando os novos veículos da DLC, beleza? Então fica ligado aí no canal aí E o vídeo logo logo vai tá saindo aí pra vocês Então, esse foi o vídeo galera Tô indo nessa, valeu e fui!